A famosa linha de notebooks premium ultrafinos ASUS ZenBook está ganhando uma nova edição comemorativa aos 25 anos do envio dos primeiros computadores portáteis da ASUS para a estação espacial MIR. O modelo 14X OLED Space Edition vem com processador Intel de 12ª geração de série H, tela OLED sensível ao toque e uma mini tela secundária na tampa. Ficou curioso, né? Então vamos adentrar este novo episódio de review do qual notebook comprar para a gente conhecer todos os detalhes. A família ZenBook já é uma velha conhecida nossa aqui do canal. Vários modelos da categoria dos premium e ultrafinos já passaram por aqui pelas nossas mãos. Inclusive aqueles com duas telas. Pequenas ou as gigantescas. E já que a ASUS gosta de colocar telas adicionais em seus aparelhos, esta edição especial vem com um frufruzinho bem bacana. Uma mini tela que fica na tampa do notebook e é chamada de Zen Vision. No momento em que eu estou gravando este vídeo, a edição especial 14X OLED Space Edition ainda não havia sido lançada no mercado nacional. Esse vídeo foi gravado no final de junho, apesar de ele ter sido lançado no início de julho. Então a gente não vai informar aqui qual está sendo o preço médio deste carinha. Para saber essas informações atualizadas, acesse os links na descrição. Como a ASUS resolveu emprestar essa belezura aqui, hoje chegou o dia de divulgar todos os resultados dos testes de desempenho. Mas se você quiser ficar por dentro das melhores opções de notebooks da ASUS disponíveis para venda no mercado, eu sugiro que você faça parte dos nossos grupos no WhatsApp e no Telegram. Porque através destes grupos a gente mantém os nossos seguidores informados sobre promoções, ofertas e até mesmo cupons exclusivos. Assim você pode aproveitar grandes oportunidades de compra. Todos os dias tem coisa boa por lá, então eu sugiro que você participe e não precisa pagar nada para participar, é free. Tudo o que você tem que fazer é clicar nos links de convite que vão estar na descrição, no primeiro comentário do vídeo fixado ou então aqui no izin. Faça parte do clubinho. Agora sim, com vocês senhoras e senhores, o Zenbook Space Edition. Ele é inteiro construído em liga de alumínio, nessa cor que é chamada de Zero-G Titanium, porque o titânio é um metal utilizado na indústria aeroespacial. No nosso vídeo de unboxing a gente já comenta todos os detalhes visuais que são inspirados na estação espacial Mir. Você pode acessar esse vídeo através do izinho aqui no canto ou então pelos links aqui na descrição. As medidas deste Zenbook Space Edition você confere na tela agora com destaque para o peso que é de apenas 1,4 kg. Bem bonito, elegante e conceitual o notebookzinho, hein? Ele é muito bem construído e possui duas certificações de resistência. Uma delas é a clássica certificação militar, que a gente já viu em vários notebooks, e a outra é a US Space Systems Command Standard, que é específica para o uso aeroespacial, suportando vibrações intensas e temperaturas extremas. Sejam elas muito altas ou muito baixas. Ou seja, esse notebook aqui não é só bonitinho para comemorar a aventura espacial da ASUS há 25 anos atrás. Ele realmente é feito para aguentar o tranco no espaço, de verdade. Na tampa existem imãs para manter a tela fechada, mas existe também um entalhe central que facilita a abertura com apenas um dedo, em até 120 graus. As dobradiças laterais são bem eficientes e a tela balança bem pouco. Este é um dos poucos notebooks do Brasil com tela do tipo OLED, uma das tecnologias mais atuais e mais modernas que existem. Nessa tecnologia, cada pixel pode ligar e desligar de maneira independente. E isso garante, entre outras coisas, tons de preto muito mais naturais, muito mais profundos. É uma tela de 14 polegadas e tem proporção 16x10, ou seja, é um pouco mais alta do que o comum. A resolução é de 2.8K, com brilho de até 550 nits e um incrível contraste de 1 milhão por um. A fidelidade de cores é de 100% na escala DCI-P3 e de 133% na escala sRGB. Mas os detalhes de qualidade não param por aí. Esse painel aqui tem ainda a certificação VESA Display HDR500 True Black. Além de validação Pantone, certificado de baixa emissão de luzes azuis e SGS Eye Care Display. E mais uma característica para fechar com chave de ouro é a taxa de atualização da tela, que é de 90 Hz, com taxas de resposta de 0.2 milissegundos. O acabamento é brilhante, o que pode incomodar algumas pessoas que trabalham em ambientes muito iluminados, mas isso acaba até contribuindo para entregar cores mais vibrantes. E além de tantos detalhes incríveis, essa tela também é touchscreen, aceitando até 10 toques simultâneos. Uma dica é que para funcionar bem, é preciso desativar a opção gestos de toque de 3 ou 4 dedos. E você pode fazer isso acessando configurações Bluetooth e dispositivos e ir em tocar. Sem desativar essa opção, vários toques na tela vão ser considerados atalhos inteligentes, assim como acontece no touchpad. E a webcam? Será que tem algo especial? Tem sim, galera. Existe um dispositivo de privacidade físico que bloqueia a câmera quando você usa a combinação das teclas Fn mais F10. E isso é ideal para aqueles usuários mais desconfiados. A resolução da webcam é HD de 720p e ela não tem infravermelho, ou seja, não é compatível com o desbloqueio facial do Windows Hello. Vou fazer um vídeo rapidinho aqui na webcam para você ter uma ideia da qualidade da câmera. Esta é a imagem da câmera do Asus Zenbook Space Edition. Como você pode ver, é uma imagem boa, já vai ser bem útil para videoconferências. Talvez dê para você gravar alguns videozinhos para a internet, simples. Na hora que eu conectei na câmera, o dispositivo de privacidade estava ativado. E realmente o notebook não reconhece a câmera, como se não tivesse câmera ali. Então parece ser bem seguro mesmo. E aí eu me liguei que estava ativado o negócio aqui e aí consegui. Agora vamos falar sobre o teclado. Ele é retroiluminado na cor branca com 3 níveis de brilho, alterados pelo atalho Fn mais F7. A iluminação é bem forte e homogênea. É um teclado clássico, do tipo membrana e no padrão ABNT2. Ele não possui as teclas numéricas dedicadas no lado direito do teclado, porque é um notebook pequeno, ele tem 14 polegadas. O destaque fica para as teclas barra de espaço e power, que são vermelhas. São teclas silenciosas e super confortáveis. Dá para digitar tranquilo durante um bom tempo. Tá aprovado. O touchpad tem um tamanho relativamente grande e fica centralizado na palm rest. É bem liso e bastante responsivo, sem delays. Os cliques são bem suaves em toda sua extensão. Como já é clássico em notebooks da ASUS, existe a função de number pad digital, que é ativada no canto superior direito e possui dois níveis de intensidade de brilho. Se você deslizar o ícone de brilho, para qualquer lado, ele abre a calculadora. De portas e conexões, do lado esquerdo, a gente tem uma conexão HDMI 2.0, duas conexões USB-C com Thunderbolt 4, que também servem para carregar o notebook, e algumas saídas de ar. Já do lado direito, a gente tem um leitor de cartões micro USB, mais saídas de ar, um combo de áudio, fone e microfone, e uma conexão USB comum 3.2. De comunicação sem fio, a gente vai ter Wi-Fi 6E, do tipo AX, e Bluetooth versão 5.2. Sobre o áudio, os alto-falantes ficam aqui embaixo, voltados para as laterais, e a gente acha que eles entregaram uma boa qualidade e um bom volume. Realmente surpreendeu. Possui um bom alcance, tanto em graves, quanto agudos, e tem certificação Harmony Cardam, com suporte a Dolby Atmos. Existe ainda a compatibilidade com o sistema Smart Amplifier, que pode ampliar o volume em até 3.5 vezes. Isso sem prejudicar muito a qualidade do áudio. Antes de eu me aprofundar sobre as configurações deste modelo aqui, eu preciso explicar um pouco melhor sobre esta segunda telinha que fica aqui na tampa do notebook. Ela é chamada de Zen Vision. Tem 3.5 polegadas, com uma resolução de 256 por 64 pixels, e ela também é OLED. O brilho é de 150 nits. E tem layout inspirado em uma folha de dados de uma nave espacial. Você pode personalizar o conteúdo desta telinha, tipo eu fiz aí, coloquei meu nome. Não é nada revolucionário, mas serve como uma boa estratégia de marketing para uma edição especial comemorativa. É mais um detalhe estético mesmo. Bora falar de hardware? Bem, o modelo que testamos vem com o processador Intel Core i7, mais especificamente o 12700H. Este processador tem 14 núcleos e 20 threads, com 24 MB de cache. É realmente um processador potente. Este é um dos primeiros modelos da 12ª geração Alder Lake aqui no Brasil. E quem está mais antenado sabe que agora os processadores Intel têm núcleos que são divididos entre núcleos de performance e núcleos de eficiência energética. Nesse caso aqui são 6 P-Cores, núcleos de performance, e 8 E-Cores, ou 8 núcleos de eficiência energética. A GPU integrada é a Iris Xe Graphics G7, com 96 unidades de execução. De memória RAM, são 16 GB soldados na placa-mãe, do tipo DDR5, com 6400 MHz de velocidade. Rápida, hein? Só que não existem slots para expansão de memória. Na parte de armazenamento, este ZenBook Space Edition possui um SSD de 512 GB, do tipo NVMe geração 4x4, um dos mais recentes e também mais velozes do mercado. Esse SSD é da fabricante Samsung, e os resultados do Crystal Disk Mark surpreenderam muito, chegando a quase 6.700 MB por segundo, isso nas velocidades de leitura. E quase 3.800 MB por segundo na escrita. Bom, vamos ver agora como que ele se saiu nos jogos. Ele não é um notebook feito para jogar, não tem GPU dedicada, né? Então, por essa razão, a gente fez os testes na resolução HD, de 1280 por 800 pixels. Então vamos conferir se dá para jogar um game no espaço aí, né? O primeiro jogo testado foi o FIFA 2021. A gente teve 40 quadros por segundo no baixo, 36 no médio e 32 no alto. Depois, foi a vez do The Sims 4, com 131 quadros por segundo no baixo, 84 no médio e 48 no alto. GTA V também foi testado, 32 no baixo, 23 no médio e 15 no alto. No CSGO, a gente teve 75 no baixo, 64 no médio e 55 no alto. O Fortnite não rodou muito bem. A gente teve 25 quadros por segundo no baixo, 10 no médio e só 3 no alto. Impossível, né? O PUBG Battlegrounds também não foi tão bem assim. 24 no baixo, 19 no médio e 15 no alto. Bom, os resultados decepcionaram um pouco, né? Principalmente o GTA, que mesmo no baixo, rodou ali com 30 quadros por segundo, mais ou menos. E o PUBG também, que apresentou muitos travamentos. Talvez dê para rodar o Minecraft sem espaço, né? Talvez em um notebook desse calibre aqui, uma GPU dedicada MX. Seria bacana, hein? Nos ultrafinos é super normal não ter mesmo GPU dedicada. E eles levaram muito a sério também essa coisa de ser um notebook para astronautas, né? Esqueceram um pouco da diversão. A gente fez também os testes de benchmark, que são os testes de renderização, que tem os resultados divulgados lá no nosso post oficial do nosso blog. Tem um link de fácil acesso para você aqui na descrição. Um ponto bem negativo aqui é que a gente percebeu durante os testes em games, que o processador estava operando em uma média de 1.3 GHz a 1.5 GHz. Às vezes atingindo um pico de 2.3 GHz. Raríssimas vezes. E esse valor de 2.3 GHz também é informado nas propriedades do sistema. Porém, este processador que vem com ele, tem capacidade máxima de 4.7 GHz. Então, o que fica aqui é até um certo questionamento do porquê que as marcas insistem em continuar colocando processadores potentes em notebooks ultrafinos com essa limitação de desempenho tão elevada. Assim é quando não fecha, né Guto? Em compensação nas temperaturas, este aparelho agradou bastante. Com CPU e GPU oscilando entre 43 graus e 55 graus, sem aquecer a carcaça e sem muito barulho das ventoinhas. As grades de ventilação na parte inferior e na dobradiça são bem eficientes. Sobre a bateria, demora cerca de 1 hora e meia para uma carga completa, com o notebook parado e a tela com o brilho no mínimo. O carregador tem um tamanho pequeno e 100 watts de potência. De autonomia, ou seja, a duração da bateria, depende do tipo de uso. A bateria é de 3 células e 63 watts hora. Ela atingiu médias bem normais mesmo, nada muito espetacular. No mais alto desempenho, com o brilho em 100%, a gente conseguiu 3 horas e 35 minutos. No modo econômico, com o brilho em 30%, rodando vídeos do YouTube, 5 horas e 15 minutos. E no teste de estresse, no Intel Burn Test, a gente conseguiu 1 hora e 55 minutos. Bom, agora, depois de vermos todos os detalhes, qual será, afinal, o nosso veredito? Good or bad? Não dá pra dizer se vale ou não vale a pena comprar, porque ele não está disponível à venda, né? Mas, será que mandaram bem? O Asus ZenBook 14X OLED Space Edition, sem dúvidas, é um notebook que tem muita personalidade, com diversos detalhes conceituais que remetem à estação espacial Mir, ou Mi-Ar, onde os notebooks da fabricante fizeram história há 25 anos atrás. O acabamento é primoroso e a tela OLED é uma das melhores já vistas aqui no mercado brasileiro. Já a Minitela, Zen Vision, a gente acha que é meio que só um enfeite mesmo, né? Algo mais estético, que funciona bem em uma edição especial comemorativa mesmo. Mas não tem tanta utilidade, realmente, no dia a dia. Outros pontos fortíssimos que ele tem é a memória RAM DDR5 e o SSD NVMe geração 4, com incríveis velocidades. Não restam dúvidas que é um equipamento bem interessante, com uma proposta bem curiosa, bem criativa, e acaba aí colocando a Asus, mais uma vez, como uma empresa inovadora, uma empresa que experimenta novas ideias, e isso é bem bacana. Isso no mundo, né? Quando o assunto é computadores portáteis. Agora me diz aí, o que você achou deste modelo, depois de saber absolutamente tudo sobre ele? Você compraria se ele estivesse à venda? Não compraria? Por quê? Deixa aí nos comentários, porque a sua opinião é a mais importante de todas. Se você curtiu o vídeo, manifeste isso através do gostei. Aproveite o momento, se inscreva no canal e ative o sino, porque daí o YouTube não se esquece de te contar quando a gente postar novidades aqui pra você. Eu e o Asus ZenBook 14X OLED Space Edition vamos ficando por aqui, mas nós, do Qual Notebook Comprar, vemos você no próximo episódio. A calibração, boas compras e até lá. A calibração, boas compras e até lá.